A CIDADE NO BRASIL 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 Quadro 1 Ai, que fogo que dá nessa praia! Que louco! Anda, não vai mais rápido nessa cadeira! Vai mais rápido! Você fala isso, porque está duas vagas que eu só vou na cadeira, né? 10 horas, eu fico esperando você 4 horas! Seis horas da manhã, eu estava te esperando faz tempo! Que tempo? Você fica na balada com essas meninas aí nas pancineiras, porra! Não tinha nada de balada, mãe! O que você estava te esperando? Que esperando o que? Cadê com a champanhe? Champanhe? Não tem champanhe, mãe! Eu gosto de cerveja! Cerveja de fora de fora! Eu já falei! Paris, mãe! Paris! A gente está em Ibiza! Você quer falar em Paris? Olha pra essa praia! Olha pra essas pessoas! Ah, a praia está imunda! Olha esse foco de cachorro! Ah, foco de cachorro! A senhora só me irrita! Só me irrita! Só me estresse! Só te estresse? Pois então eu vou te largar aqui e vou pra Paris! Vai você então pra Paris! Eu que vou te largar! Todas as suas coisas vão te passar! Quatro dois! Quatro dois! Quatro dois! Quatro dois! Quatro dois! Se ouve peda! Aqui! Quatro. Aí eu estou aqui E estou aqui trabalhando, fazendo os cursos e também me especializando tentando aprender o curso de pinturas Muito obrigado Quadro 3 Bom, bom dia Eu vim te apresentar um simples experimento de ação de ácidos e bases em um indicador e esse indicador em especial tem uma certa peculiaridade que de certa forma é acessível a pessoas com certas necessidades especiais Assim como a sua cor é alterada pelo meio ácido ou básico ela tem também seu aroma alterado em meio básico e é simplesmente um preparado de suco de cebola roxa Aqui eu disponho de um reagente ácido que libera mais em solução que seria o ácido clorílico diluído e neste becker já que eu tenho um pouco de água deste lado eu irei adicionar um pouco do ácido clorílico Me desculpe pela minha demora e com o indicador em mãos eu irei demonstrar a variação do sistema Bom como os componentes responsáveis pelo aroma são decompostos do meio ácido eles se volatilizam as pequenas partes se volatilizam e intensificam o aroma logo eu sei como o meio está ácido pelo aroma que ele provém por isso eu posso afirmar que houve também uma certa variação de cor entre um indicador em meio neutro e um indicador em meio ácido e agora eu irei tomar em mãos o reagente de meio básico que seria o hidroxido de sódio e irei adicionar no beco contendo água também destilada e como o indicador ácido base em mãos eu irei adicioná-lo ao meio básico proveniente do reagente o meio básico não provoca a quebra dos componentes provoca o aroma da cibola roxa e logo eu posso identificar que o cheiro se ameniza e por isso afirmo que houve uma certa alteração de cor se comparar o indicador no meio básico e no meio ácido no meio rolo eu agradeço a vossa atenção muito obrigado quadro 4 o que é? 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 Tá? Tá? Tô indo, tô indo. Vem, cara. Ó, com a maluinha, meu. Tá, vai! Não dá para o maluinho não, cara. Vamos lá, meu. Tá. Tá. E isso aí? O que dá não fazer arrumar nesse negócio? Ó, vem, na toda a grande vida aqui, meu. Tudo! Tudo! Pra mais? Pra nós, lógico. Mas pra ninguém? Só pra mais dois, cara. Só pra um, dois? Não sei o cabelão com mais ninguém, não, né? Vê! Ahn? Não é? Acho que é feijão. Feijão? É. Não, é muito dano. É o cara pra cachorro. Vai, cara. Cara! Tá cheia de grana isso aqui mesmo, ó. Como que a gente vai... Você trouxe essas ferramentas pra mim aqui? Pra arrombar isso aqui? Mas eu trouxe ferramentas. Que ferramentas? Pera de cabra, cara. Pra gente arrombar. Mas tem um cabelo pra dar sorte, criatura. O que dá sorte é o pé de coelho, cara. Arthur Pinho, João, não trouxe nada assim, né? Não trouxe? Como que a gente vai fazer pra arrombar isso aqui? Uai, não sei. Você que falou pra ouvir que você ia ter dinheiro. Pô, cara. Mas você é um ladrão amador mesmo, hein? Cara, eu não falei pra você. Traga as ferramentas, meu. O que que é amador? Ahn? Amador é um cara que não sabe nada. É aprendiz ainda. Ah, pensei que era aquele cara do seu. Ahn? Não, vamos lá buscar essa ferramenta então, cara. Vamos lá, garipado furado. Vamos lá buscar de novo. Tá. Onde você pôde essa ferramenta? Eu não tive muita ferramenta, mas eu não tive muita ferramenta. Vamos lá. Ahn? Aquela maldentinha. Exatamente, cara. Por que que você me trouxe ela? Ahn? Então vou lá, porque você não falou não, hein? Caramba. Você é uma madeira, hein? Ahn? 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 Você é maneirado feijão, hein? É louco, cara. Você tá me estraando. Que pariu? É, é uma feijoada que eu comi na sua casa. Nossa, você come menos, hein? Nunca mais te chamo pra comer feijoada na casa. Não quando vai corroborar um pouco, ó. Pelo amor de amor, meu. O que 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 é isso, meu? Ahn? 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 Então tá juntando esse... Você vim com... Com esse gás, meu irmão. Olão, meu. Vamos lá. Chegou, já. Eu acho que... É muito bom, hein? Vamos lá. Ahn? Ón? E eu não te pareço. Quem é? Vamos lá, vai derrubar esse peinador. Ahn? Agora vai continuar tudo aqui, mano. Agora vai ficar tudo isso. Eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que vai dar mais carinho. Vamos lá de novo. Olha aí. Mandar aquele troço lá pra impulsar. Pra pegar o dinheiro dos otários, né? Que? Esses otários aí. Tem que depositar esse dinheiro no banco aí, né? Tem que depositar. Onde? No banco, cara. Vai pra quê? Vai dar, cara? Tá mandando no copo? No copo. É no copo, né? Mas eu nunca vi dinheiro no banco. Ahn? Eu tô te achando na praça o dinheiro. Achou no banco no banco na praça? Achei. Era uns 10 reais, eu acho. Ahn? Aí eu tô vendo sorvete, mano. Legal, cara. Ó. Chegou aqui. Você manda atrás esse trem aqui agora. Então, você segura essa... Vou segurar, cara. Esse negócio é essa bateria. Ó. Ó, você corre aqui, cara. Pegar dinheiro pra tomar umas minas, cara. Mina de ouro? Mina é mulher, cara. Não sabe o que é mulher, meu? Vai dar dinheiro igual a mina de ouro? Não, cara. Essa só leva o dinheiro daqui. Ahn? Pra gente freguer esse trem, então, rapaz? Não. Tá ficando bobo. Vamos lá. Ó o barulho, cara. O que é um negócio que parece? Eu tô jogando com ciúme que os caras jogam esse tremal pra subir no... O que é que chama esse negócio? Não. É... Que negócio, cara? É... Os alpinistas. Ah, alpinistas? Eles jogam assim, ó. Não. Alpinista não é que eles chamam de planta alpista, não, né? Não, eles são alps... Alps... Ahn? 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 Abreu, né? Sai disso? Ahn? 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 Vamo lá, cara. O barulho, cara. Ahn? 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 É Jesus Cristo? Ahn? Ahn? Oh, o que é? Oi? O que foi, cara? Ahn? 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 Achou o quê? Ahn? A conta do trem, uai? Ahn? O trem? O que vai tá passando trem aí? Na tua cabeça tá passando trem, eu vou começar. Ó, vamos arrombar esse trem logo, cara. Bom... Agora que vocês segurem esse lado, eu puxo esse outro, vocês vão passar mais uma vez. Certo. Vai lá ligar, vai lá ligar. Vai lá ligar. Vai lá ligar. Ligou? Ligou? Não, não passou corrente elétrica aqui não, cara. Vai, vamo ligando assim, né? Como que você veio arrombar o carro de energia elétrica? Vou arrombar esse trem logo. Então vai, vai logo. Vai lá, vai logo. Vai lá. Vai lá. Ligou? Ligou? Não, não passou corrente elétrica aqui não, cara. Vai, vamo ligando assim, né? Não deu certo, João. Caramba. Ah, João, responde eu, meu amigo. O que, cara? Que que você quer, pô? Tomei choque. Cê tomou? Tomei choque. Cê tomou um choque, João. Falei você do bebê quando eu vou saltar, meu irmão. Não é cachaça, cara. Eu tomei choque. Cê tá entrando, 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 entrando. Eu vou levar você de farta pra tua mãe. Eu nunca mais te chamar essa roupa. Cê tá me irritando, já. É a terceira vez que eu sei mesmo que eu vou me assaltar, João. Nossa! Eu vou levar você de farta pra tua mãe. Regresso ao palco, por favor. Acenda as luzes da sala. Tiago, por favor. Bem. Podem ficar quietos. Podem ficar quietos aí, por favor. Os atores. Quem são os novos aqui do Ciência em Cena? Levantem a mão. Por favor. Cê aí. Qual é a característica do ator de vermelho? Edson. O ator. Sim, qual é a característica dele? Traça um perfil desse ator. Não, você tá falando do intérprete. Tá falando do personagem. Eu quero do ator. Eu tenho um braço que eu não consigo saber quem é que tá. Ó, você aí. A nossa atriz Rose. Característica da atriz. O que é que salta à sua vista? O que é que saltou? Oi? Estou pensando ainda. Ou então pensa, vai. Pode pensar. Eu acho que aquele braço é muito quebrava. Uhum. A gente fica com o personagem. Uhum. Te deixe. Podia me enfocar. Eu não tenho a... Eu não tenho a... Eu não tenho a... Ela foi clara na sua interpretação de mãe brava? Sim. Pra mim sim. Ela falava... Ela mantê-la sempre mesmo com o... Da reclamação, né? Pra você. De 1 a 10, quanto é que você dá pra ela? Sem... Sem... Sem menosprezo. Já vou explicar porquê. Sem problema. É o seu critério. É o seu critério no momento em que você visualiza. Oito. O seu... Para o Edson deu o quanto? Avaliação, a sua avaliação. Você fez do Edson? Foi eu. Desculpa, Wesh. De um a dez? Oito. Oito, muito bem. Você aí. Opa, isso. Você é novato, não é? É, vai. O nosso amigo, o nosso ator Joel, pintor. Característica do autor. É, quando eu estou ali, ele está sendo um bom lado. Só que eu acho que ele está, sei lá, tentando colocar isso. Não, não seria uma coisa dele. Aí, ele ficou bem repetitivo falando, acho que ele vinha. Eu acho que não é uma característica dele. De um a dez? De um a dez? Oito. Você aí. Isso. Para o nosso ator Ariel, o nosso cientista. Não se deixem levar para, não se deixem, não se deixem embalar. Olhem bem. Vejam o perfil dos atores. Eu creio que ele não seja realmente sério. Oi? Eu creio que ele não seja realmente sério. Você crie isso. Ok? Pode fazer nada. Mas ele fez parecer bem com o incêndio de fato de ele ser sério. Ele não esquecer. Ele conseguiu fazer a interpretação de uma forma, como um experimento, de uma forma de honestidade razoável, interpretação do sério. Sim. Ele conseguiu fazer a interpretação de uma forma de ciente. Ele é o que está interpretando. Muito bem. De um a dez? Nove. Nove. Muito bem. Agora vamos ao um ladrão de cada vez. Você é novo, não é? Você já... Minha querida, você é nova, não é? O ladrão do lado esquerdo, que é o nosso ator... Deixa eu ver se eu... Pela barriga é que eu conheço. Nosso ator António. Ladrão do lado esquerdo. Mais novos. Mais novos. Mais novos. Quem é que tem mais novos? Gente... Primeira vez. Para o primeiro ladrão. O mesmo, o António. O que foi representado aqui não tinha papel escrito. O que foi representado aqui não tinha papel escrito. A cada ator, a sua história. A história do personagem. Sem mais nada. Tu é um ladrão e vai saltar um cofre. Tu é um ladrão e vai com ele saltar o cofre. Ponto. Acabou. Exigência. Eu quero uma história improvisada sobre isso. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Quatro histórias diferentes. Nada de roteiro escrito. Só entregar para os atores o sentido da improvisação. E agora vamos aqui... E eu depois vou deixar que vocês... Vou deixar? Não, não tenho que deixar. Mas vocês vão poder questionar os atores naquilo que vocês quiserem. Edson e Rose, por favor, levantem-se e mostrem quais são esses atores que eles acabam de... Temos uma atriz cega de nascença. Ou seja, ela não sabe o que é o mundo em redor. O mundo visual. É completamente cega desde nascença. O Edson é... Ela é atriz do grupo Olhares. E ele é o Edson, ator do grupo Ouroboros. Conseguimos, só através do improviso, fazer aqui... Entendem o que eu quero dizer, não entendem? Um pouquinho mais à frente. Rose, muito obrigado pela tua... E o braço está quebrado, sim. É verdade o braço, é quebrado, sim. Pode ficar aí. Segundo ator, o Sr. Joel, o pintor, que se atrapalhou, que fez isso de propósito. Ele tem dificuldade de expressão. Tem 5% de visão. E ele improvisou uma história que eu só lhe dei o título. O Sr. Abel, pode chegar aqui, por favor? Pode tirar o seu chapéu. Não esquece a sua... Pode tirar o chapéu e os... Ah, eu sei, eu sei que o senhor vai pegar isso. Pode tirar, exatamente. O senhor é do ator do grupo Olhares. O nosso cientista... Quem é que disse que ele não era cego? Oi? Quem foi? Foi você? Tinha toda a razão. Ariel, por favor. O Ouroboros. O Ariel do Ouroboros, que fez um... Acho eu que fez uma boa interpretação. Mas enquanto ator, eu tenho que classificá-lo. Eu tenho que ver ele enquanto ator e não no personagem. Eu tenho que ver como é que ele é. Os dois ladrões, por favor, aproximem-se. O Sr. António, ladrão do lado esquerdo, é cego 100% devido a um acidente de trabalho desde os 16 anos. A memória que ele tem do mundo exterior, ele já esqueceu. Ele se esquece. Ninguém... Os cegos não sabem fazer assim porque nunca viram. Ele ainda se lembra disso. Podem tirar a máscara, por favor? O Sr. António, ator do grupo Olhares, e o Tiago, ator do grupo Ouroboros. Isto para exemplificar várias coisas, mas eu vou só sublinhar duas. A importância do improviso. Não tenha... Só via o título... Cada um só tinha o título da história. Não tinha mais nada. Eu entreguei tudo na mão assim, agora façam. E eles fizeram a história. E memorizaram a história. Porque se eles voltarem atrás, eles vão conseguir fazer exatamente igual. Ficou aqui. Segundo, a inclusão. Reparem como é que o teatro pode ser inclusivo. Vocês imaginem como é que... Cara, isto dá vontade de chorar em cima do palco. Você trabalhar com um ator destes, que é igual a mim, igual a qualquer um de vocês, mas que tem a deficiência em si. E nós podermos contracenar com eles sem qualquer problema nenhum. Mais. O palco não tem marcações. Não tem piso tátil. Eles caminham, eles deambulam no palco, nestas tábuas sagradas, exatamente igual quanto o Tiago, quanto ele, quanto ele. Exatamente igual. E nós colocámos eles todos assim. Todos. Por isso eu digo, e só para fechar, que fazer teatro é a melhor experiência do mundo. Continuem a fazer teatro. Se sacrifiquem, porque vale a pena. Agora eu deixo vocês, se quiserem, fazer algumas perguntas para eles. Estão à vontade. Ah, está aqui uma pergunta. Uma pergunta, atenção. Ah, agora é interessante. Agora as perguntas... Vamos lá. Muito bem, vamos começar. Sra. Abel, a sensação que o senhor teve no palco ao fazer este pequeno papel. Sra. Abel, o senhor sentiu poder? Você sente aquela sensação de poder? Ah, sim. Eu sinto aquela sensação de poder fazer a atuação dentro do mundo. Rosa, a mesma pergunta. Como é que tu sentiu fazendo o papel? E se houve essa sensação de poder? Ah, sim. Houve, né? Bom, quem convide comigo sabe que eu não sou tão bravo assim, com a sensação de poder. Para mim é um pouco difícil ficar bravo, né? Ficar lindando, tudo. Mas, enfim. Eu quero ver a champanhe francesa. Sr. António, a sua sensação em cima do palco é a primeira questão. E a segunda é se o senhor sentiu esse poder que o ator... A sensação que eu sinto, assim, uma sensação gostosa, quando eu era ainda aqui no palco, como eu falei, né? Hoje, porque, apesar da timidez, que eu sou bastante típico ainda nessa área, né? Estou desenvolvendo agora, mas é uma sensação gostosa. Essa coisa da gente representar, através do diário, é uma experiência muito melhor. O senhor sentiu o poder? Sim. É aquilo, velho. E a timidez não tem a mencionar. Não, absolutamente. Absolutamente. Porque esse sentido de poder, esse sentido de poder, faz com que ele encarne o seu personagem com uma forma perfeitamente... TAM! A força. Hum! Porque você se falar com ele, ele é... Hã? Está entendendo? Mais questões? Alguém quer colocar questões? Aos nossos atores e atrizes? Eu faço teatro gráfico. o resultado de ele atuar com ele, é uma experiência maravilhosa, quando o Rui propôs essa improvisação, uma coisa que acontece, que eu acho muito difícil no improviso é a troca, calhar a troca mesmo, assim, se eu jogo pra você, você responde e me dá a oportunidade de responder novamente, isso é muito difícil de acontecer de cara no improviso, e aconteceu assim, maravilhosamente fácil, aí eu acho que mesmo depois desses dois anos que eu estou com bolsa no projeto, agora que caiu mais além da ficha diz tudo o que o Rui falou, daí o workshop, que não tem como explicar. Obrigado, Thiago. Ariel? Então, eu não tenho experiência passando no teatro, eu venho participando do Ouroboros desde o começo do ano mais antiguamente, e já apresentei algumas poucas peças com a Camila, e eu venho conhecendo também pessoas do Olhares desde o começo do ano mais profundamente, e mesmo não tendo uma contracenação tão profunda com eles, eu vesti essa camisa e foi uma experiência inesquecível. Foi, pude sentir tantas dificuldades atuais que podem passar, mas também pude sentir que não tem nenhuma diferença assim, lidântica, não, é a mesma coisa. A atuação é igual... Obrigado, Ariel. Edson? Bom, eu também sou um pouco de colaboradores, porque eu já tinha trabalhado no teatro, e acho que é uma sensação incrível, porque quando você vê uma pessoa que sente que desbola-se, pensa que ela tem uma dificuldade muito grande, e eu acho que é uma sensação incrível, e vendo eles trabalharem no olhar de uma tecnologia e agora nessa sensação, nessa improvisação daquilo mais complicado, eu acho, apesar da minha experiência, que quebrou todas as... tudo que eu tinha preconceito, vamos dizer assim, que a gente tem que ter uma primeira visão, achar que tem muita dificuldade, acho que é incrível. Obrigado pelas inscrições. Até amanhã, se eu sincero, muito obrigado pela vossa presença. Tchau.